Centenas de fiéis comemoram o dia de Nossa Senhora Aparecida em igrejas dedicadas à Padroeira do Brasil, que ficam aqui na capital paulista. Em Moema, na Zona Sul, a paróquia Nossa Senhora Aparecida ficou cheia durante todo o dia. As missas começaram às sete da manhã e devotos vieram agradecer e renovar os pedidos. São muitas graças atendidas. Para minha família, sim. Para mim, minha família toda. A última minha foi agora que eu bebia muito. E graças a Deus estou livre da bebida. As primeiras manifestações e milagres atribuídos à imagem do Senhor Aparecida são imagens exatamente nesse sentido. De justiça, de libertação, de igualdade, vamos colocar esses termos. Nos intervalos das missas, a imagem ficou exposta fora da igreja. Os comerciantes que ficam na praça também receberam as bênçãos. Dona Neuza veio pedir a recuperação do marido, que está doente. Nós conseguimos, graças a Deus, com a fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Estou aqui agradecendo e pedindo a saúde dele, né? Porque todo ano ele estava aqui junto com a gente, né? A igreja foi uma das primeiras em São Paulo dedicada à santa, depois da criação da Basílica em Aparecida, no Vale do Paraíba. Agora há uma expectativa que ela se transforme em santuário. Essa ideia de santuário como uma referência já está no coração do povo. E isso já está aí que a gente pode perceber. Nossa Senhora Aparecida Na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Arapuá, na região do Ipiranga, o dia foi também de muita festividade. A missa reuniu fiéis de várias comunidades religiosas. Na missa, jovens encenaram o momento em que a imagem de Aparecida foi encontrada por pescadores, nas águas do Rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo. Na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Arapuá do Sul. Obrigado pela presença de vocês, irmão. Obrigado por tudo, hein? Depois da missa, os devotos ainda saíram em carreata pelo bairro. Uma tradição para comemorar o Dia da Padroeira do Brasil. Pelas ruas, fiéis receberam as bênçãos do padre. E no final, os carros também foram abençoados. De fato, é um testemunho que nós procuramos dar do amor que nós temos por Jesus Cristo e do quanto Maria nos ensina a ter esse amor. Maria cheia de graça. Da graça de ser Maria. Se não fosse a tua graça, que graça a nossa vida teria. Maria. Aplausos a